pais que estão perdendo seus filhos. Acabei de ver uma pouco agora, antes de dar a entrevista, um pai chorando, desesperado, perdeu a filha de 16 anos para a Covid. Então, é isso. Bom, a gente entende essa emoção aí do governador Rui Costa, que é, de certo modo, a emoção de todos nós. É, de todos nós. Foram 320 vidas perdidas de sexta-feira até domingo. E a gente fica aqui, governador, eu entendo perfeitamente, contando a cada dia, a cada dia. O senhor é pai. Ontem eu via o senhor trabalhando em casa, com suas filhas, tirando água ali. E eu imagino que o pai e a mãe, nesse momento, se colocam nesse lugar de questionamento mesmo. Mas quantas vidas perderemos? Mas quantas pessoas teremos que enterrar para que as pessoas entendam, de fato, que o momento é esse, é de gravidade e é de um colapso? É, não é fácil, não. É duro. Você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e a minha loja? O que é mais importante? É 48 horas de uma loja funcionando? Ouvido humano, desculpem. Não tem que pedir desculpa, governador. A gente entende completamente a sua emoção diante de falar de vidas e não de números. A gente entende completamente a fala de um pai que acabou de presenciar um outro pai, perdendo a filha de 16 anos. A Rede Covida, Ricardo, que é formada por 200 especialistas, chamou de antessala do caos esse momento que a gente está vivendo. Então é um momento muito complicado, não precisa se desculpar, governador. Não, não. A emoção, de fato, não é fácil tomar decisão. Não gostaríamos de estar tomando decisões como essa. Gostaria, sim, que todas as pessoas estivessem usando máscara, mesmo aquelas que se consideram super-homens, se consideram jovens. Pelo menos, se não é por ele, pelo menos pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo parente, pelo vizinho. Eu fico me perguntando, essas pessoas, elas sozinhas decretaram o fim da pandemia? Elas sozinhas estão indo a festas, a bares, estão tirando a máscara? A ciência já comprovou que a máscara reduz as mortes. Infelizmente, o Brasil, definitivamente, o Brasil vai entrar para a história dessa pandemia como o país que pior tratou da doença. Os Estados Unidos, até dezembro, eram o pior país. Lá, eles mudaram o presidente e hoje já estão com 45 milhões de americanos vacinados, porque o presidente da República mudou as prioridades e passou a cuidar da vida humana. Aqui, infelizmente, nós não temos isso. E eu fico me perguntando quantos choros de pai, de mãe, de filho nós ainda vamos presenciar. E eu quero insistir para você. Essa doença é coletiva, não é individual. Não adianta cada um perguntar, vai ter o leito de UTI? Abre mais 50 leitos. É como se a gente tivesse que conter a enchente de um rio com balde. Toda vez que eu vejo alguém perguntar, vai abrir mais 10 leitos, governador? A minha imagem que vem na frente é o rio está enchendo, está inundando as casas e tem alguém pedindo, pega mais um balde, vamos tirar água de dentro de casa. Eu digo, mas o rio está transbordando, gente. Balde não vai resolver o problema. Então, não serão mais 50, mais 100 leitos que vão resolver o problema, nem 200 leitos. Essa doença, se a gente não mudar o comportamento das pessoas, pode botar mais mil leitos. Vai continuar morrendo muita gente. Então, é preciso a gente tomar consciência que o vírus não foi embora, que o vírus está matando e só o comportamento das pessoas pode resolver esse problema. A lei é evidente da vacina que nós estamos tentando adquirir. É, se o senhor me permite...